Eu sei que vocês não gostam do Alan, mas o Alan está aqui de novo. Porque no final das contas eu gosto dele. Vocês vão ter comigo dele. No final das contas eu gosto dele. Mas eu também não gosto dele porque ele gosta de altas porcarias, né? Você gosta de Flash? A gente já falou mal de Aquaman no canal do Danilo, do canal do Alan. E agora a gente vai falar mal do Aquaman aqui. De novo no Nerd Abugento, agora com spoilers. Eu fiz um vídeo anterior sem spoilers, agora cheio de spoilers. Agora aguenta. Primeiro a Mera. Para que serve a Mera? A Mera, cara, na boa, só serve para falar para ele o que está acontecendo. Então, a Mera é Mera News. Se trocassem a Mera. É uma Mera personagem. Pelo Sebastian da Pequena Sereia, que diferença faria? Nenhuma. Só uma nota de beijo? É, queria ser esquisito. E a Mera é um dos mais bonitos. Eu acho que, assim, ela é uma personagem realmente que não presta nada. Mas eu gosto dela mesmo assim. O que me incomoda um pouco nela, talvez, em termos de personagem, é que tem hora que ela é fodona e tem hora que ela é fragilzona. Agora me repita. Me responda, onde que ela carrega a bota dela? É, isso é uma grande pergunta. Porque tem hora que ela está comendo, tem hora que ela está sem. Quando a hora vai ser. Aquele uniforme dela, ela carrega onde? Na mochilinha? É, cara, aí já é ciência poética de história do quadrinho. Não tem jeito. Porque a hora que ele parou para colocar a roupa do rei lá. Pois é. Eu vou olhar para essa roupa aqui, eu vou colocar essa porra aqui. Isso eu ainda aceito mais. Não, o que eu estou falando é, deixa eu colocar aqui. Mas a Mera fica esquisita. Fica estilosa. A motivação do rei homem, qual é? Ah, ele é um coitadinho do menininho que ficou lá em segundo plano porque a mãe preferia o outro filho. A única motivação que eu vejo é essa, que era provar para a minha mãezinha. Mas você já não tinha mais mãe? Não, não tinha. Mas não consciente dele, velho. Criança fica com isso na cabeça, quer provar para a sua mãe, que aquela mãe interna, que você é melhor que todo mundo. Aí, 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 aí... Para a motivação dos quadrinhos, né? Aí ele quer destruir o mundo. É, não, ele quer dominar o mundo, né? Que seja, dominar, dominar, dominar... Então, que seja. Sim, sim. Mas a desculpa dele é que estão poluindo a terra. Sim, né? É a desculpa que ele usa para os outros, né? Sim. Porque para ele não é isso, não. Isso é poder mesmo. Então, aí ele quer dar essa desculpa, mas convençava, como se diz, é... Diplomacia não existe. Não, isso esquece. Ele quer... Então, ele mata todo mundo do reino dele. Mata os outros reis? Mata os outros reis? Mata os... Como é que chama? As pessoas que moram no reino, né? Sei lá. Em vez dele unir todo mundo para dominar o mundo, ele mata todo mundo. Ele mata todo mundo para dominar o mundo. Faz muito sentido. É. Qual o Batman que ri, né? Não, eu acho que, assim, a história dentro de Atlantis não faz sentido nenhum. Não, todo megalomaníaco não faz sentido nenhum. É. É o caso dele. Mas eu acho que o problema é que eu não enxergo ele como um megalomaníaco, assim. Eu enxergo ele como um cara burrão mesmo. É um filme de quadrinhos. Mas essa desculpa de filme de quadrinhos acaba com qualquer argumento. Ué, mas daí é só não ler quadrinhos, né? Então, quer dizer que, sei lá, o filme do Botugueira Fantasma é um ótimo filme porque é de quadrinhos. Se você pensar dessa forma, é, se você pensar que é um cinema, não é só assim. É, é de cinema. É, quadrinhos eu leio no quadrinhos. Concordo, concordo. Eu vou ver cinema. Por isso que eu também não gosto. Quando eles vão transcrever, eu não gosto dos quadrinhos. Eu não acho que esse argumento é válido no caso do seguinte. Quando você vai para o cinema, você vai para assistir uma mídia diferente. Você não está lendo quadrinhos. Quando você está lendo quadrinhos, você já está acostumado com tudo aquilo. Tudo que você leu de quadrinhos antes tem aquilo. Agora, quando você vai para o cinema, tudo que você viu de filmes antes não é dessa forma. Não. Então, isso te incomoda. Sim. Eu concordo com você. Eu também me incomodo com isso. Tem coisas que eu olho nos filmes que eu preciso empurrar muito isso que o Alan está falando com ela abaixo para eu conseguir gostar do filme. Sim. Às vezes eu faço. Por exemplo, você fez isso com Batman vs Superman. É verdade. Eu fiz isso com Batman vs Superman. Então, eu acho que é mais uma escolha. A gente faz com o que a gente quer. Sim, exatamente. Quando eu gostar do filme, tem as nossas respostas nostálgicas. Mas você não pode usar essa desculpa para tudo. Não. Para tudo não dá. Com uma roupinha da Batman. Pois é. Mas é o que eles usaram. Como é que chama dele? James Wan. James Wan. Esse cara. Outra coisa. A própria motivação do Aquaman mesmo, ela é vaga. Porque ele é um cara que não quer ser rei, mas também... Ah, dá cinco minutos, vamos lá. É, quer salvar o mundo. O cara, a pirada dele não voou para o voo. É, só porque o cara jogou um mar em cima do pai dele. Sim, e não avisa de nada. Se você tivesse acertado o pai dele, eu acho que ele ia ficar na dele. Aliás, tipo, aquele mar também significou o quê? Ah, vamos dar um aviso para a superfície. A superfície não sabe que vocês existem, tá? Não foi só uma entenda. Só tem um japonês no mundo que acredita em Atlântico. Tenta assim, ele acredita porque ele nunca viu. Quem é um japonês que na verdade é coreano? É o agente. É a mesma coisa. É o agente do SPI do Homem Fomiga. É verdade. Eu acho que a Marvel e a DC estão numa conexão de personagem que fica trocando pra lá e pra cá. Cris nas Espíritas Terras. É, ele é o sócio. Mas eu acho que, por exemplo, a gente falou da mudança muito rápida do Homem Fomiga. Até o momento que ele pega o tridente, ele não sabe nada do que ele quer. E aí ele vira um reizão fodão. Computação gráfica. Uma coisa que me incomodou muito. A computação não está ruim, mas está plastificada pra cacete. É porque tem coisa que não encaixa, né? Eu acho que ao mesmo tempo que ela é boa, muito boa, tem cenas que são muito legais. Tem cenas que são horríveis. Mas então, uma das coisas que me incomodou bastante na computação gráfica é que o fundo do mar, na parte que eles estão dentro da cidade, é tudo muito lindo. Eu fiquei pensando uma coisa. Eu tinha pensado no interior, depois eu mudei. No Senhor dos Anéis, as pessoas são os seres humanos, os ogros, os anões, são sujos. Só os elfos são lindos. São lindos. São lindos. As batas do Caribe, que você vê todo mundo com aquelas armaduras funchas, aquelas pedras, aquelas coisas de mar. Aquilo é tão legal. É, é verdade. Aquilo é tão legal. Aquilo é bem feito. Por que eles foram fazer um monte de Power Rangers? É. Claro que não incomodou muito. Na hora que entrou os vermelhinhos, os branquinhos, eu falei, Power Rangers. Não, não. Porque o homem é o homem de ferro, né? O homem é o homem de ferro. Por que eles não aproveitaram? Por exemplo, na hora que a mãe do Aquaman aparece, ela tá com uma roupa... Sim. Por que todo mundo não tá com aquilo? Por exemplo, Lacanda. Os caras são uma civilização absurdamente tecnológica, evoluída, mas a armadura de guerra deles, de luta, é da região. É, 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 exatamente. É a armadura deles. É, é étnica. É, então isso é muito foda. Agora, ali não. Não, ficou muito Power Rangers. Ficou muito limpinho. Aí o rei tá de armadura, e os outros são Power Rangers. É, é. Porque, no caso, no caso, o rei, ok. É. O próprio Aquaman, na hora que ele suja, amarelo, aquela armadura, as escamas, eu entendo. É. Agora, dava pra fazer uma coisa mais brutal. Sim. O que eu acho bacana é que, na hora que ele põe a armadura dele, que é a roupa que a gente conhece clássica, o Orme coloca a roupa clássica dele, com capa e cor e capacete e tudo, e a Meira aparece com a tiara clássica dela também. Sim. Cara, nessa hora transformou tudo. Não teve um motivo, mas eu vi. É, o Fonservice. É, o Fonservice. Não teve um porquê, mas... Eu acho que o fato da gente sair do filme falando tanto puta que eu perdi como a gente saiu, é exatamente o Fonservice, entendeu? É, o Fonservice, é. Porque quem gosta, quem leu, quem viu Super Amigos, aquela hora que ele bate o tridente e começa a sair as ondas, é fenomenal, entendeu? Mas, como o filme é uma sequência de porrada, 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 parece que não tem nenhuma hora do filme que você passa, sei lá, 10 minutos sem... Você não reflete. É. Você não reflete. Não. Não. Você não reflete. É porrada o tempo todo. Porrada, porrada, porrada. Porrada, porrada. Sim, exatamente. Mas fazia tempo que eu não saia de um filme querendo assistir ele de novo logo em seguida. O filme nem tinha terminado e eu queria ver de novo. É. Nossa, eu saia assim, né? Eu também fico com muita vontade de assistir de novo. Isso aqui eu sei que eu vou assistir de novo e eu vou gostar menos ainda. Mas eu vou... Ó. Eu tô vendo pela segunda vez e eu gostei mais da segunda do que da primeira. Ah, então ótimo. É. Porque aconteceu isso comigo também. De eu gostar mais de filme que eu gostei também. Gostei mais da segunda do que da primeira. Não lembro qual foi, mas eu lembro disso. É. Eu acho que ele... Porque na primeira eu fiquei prestando atenção e eu vi muito problema. Você tava em caderninho? Não, não, não. Na segunda eu já sabia que tava cheio de problema. É, mas você se deixou levar. Entendi. Toca aí. Entendi. É. Eu acho que assim, o grande problema do filme é exatamente ele na verdade não saber que história ele quer contar. Pra mim parece que ele não sabe qual história ele quer contar. Ele quer contar a história do Aquaman, mas ele já fica contando, foca no que o Orme quer fazer. Aí ele fica vindo... E na verdade, e na verdade, o que o Orme quer fazer também não tem importância. É, não tem. É só uma briga de irmãos. É. Aí ele mata aquele rei que era dos pescadores lá que eles estavam. Sim, sim. Parece, parecia que eles eram super importantes. É. Pro rolê todo. Aí ele vai lá e mata o cara. E convence a menina. E nem faz nada. Você vai ter que matar o exército. Ok, vamos. Aí o exército só aparece a menininha. Não aparece ela lá. Só ela. O exército tava ali mais ou menos. Então, é muito... Eu gostei pelo menos do que as faixas dos quadrinhos. Sim, isso é legal. Gostei de ver a fosta. E aí sabe o que é pior? Todo mundo diz que ele vai ser o rei dos mares lá e tudo mais. Aí, beleza. A sorte é que não tem continuação nesse filme, né? Porque, pelo jeito, acho que o Orn não vai seguir mais por esse caminho, né? Porque... Ah, não. Será? Depende do milhão. Mas como é que vai continuar? Qual que é o desafio do Aquaman agora? Ah, eles vão inventar. Não, tudo bem, mas... Eles vão inventar qualquer coisa. Então, mas... É fácil inventar. É fácil inventar. Deixa lá o rei homem preso. Até porque ele olha com uma cara muito... Sim. Do tipo... É no engoliço. É, não tô felizinho, não. É, mas... Aí o Aquaman vai tentar se aproximar dele. Ele vai trair o Aquaman. É. O Arraia Negra vai tentar... Thor 2. Thor 2. Mas será que não vai ter o filho dele com a Mera? E aí vai ter que... Aí vai ter que... Aí vai ter que matar a Mera e cortar o braço. Provavelmente vão cortar o braço dele no começo do segundo lugar. Tomara. Pra ele colocar o gancho. Se fizer mais dinheiro que liga a justiça, já vai fazer. Vai saber. Já fez. É isso que eu tô falando. Já vão fazer outro filme. Porque os filmes da PC não estão feitos. O James Wan sabe fazer dinheiro. Sim. O James Wan sabe. É isso que eu tô querendo dizer. O filme é vazio. O filme tem um milhão de problemas. Mas a pessoa sai feliz do filme. Nossa, é difícil. Ação. Luta. Correria. E é o que a gente fala. 80% dos filmes da Marvel são assim. São. E tem pose. 80%. Voando no final segurando os dentes. Olhando pra câmera com frases de efeito. Cara, eu gosto demais dessas bobagens. Então esperem o segundo filme do James Wan. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Seja membro do canal. Se inscreva no canal desses dois aqui. Por mais que você não goste do Alan. Não se inscreva no canal dele se você não gosta. É. Só não ficar me xingando aí embaixo. O que vocês vão fazer. O Alan é legal, gente. É. Que vocês vão fazer pessoalmente. Eu sou legal o tempo todo. É. Eu sou assim. É. 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 Eu sou isso. É. É.